Olha, essa matéria aqui é bem rápida, mas eu quero mostrar quanto os smartphones e o mundo da imagem se conectam com uma série de outras questões que vão muito além de postar uma foto no Instagram, fazer uma foto bacana, porque você tem uma câmera na mão e no bolso o tempo todo. Essa notícia mostra o quanto o mundo da imagem está conectado com questões de saúde também, principalmente no momento em que nós estamos de pandemia com uma variante agressiva. Olha a dimensão desse tipo de inovação e o que isso pode impactar para o mercado. A notícia é o seguinte, a Universidade da Califórnia, Santa Barba, ela e o Santa Barba, nos Estados Unidos, os pesquisadores dessa universidade desenvolveram um teste rápido para a COVID que usa a câmera no smartphone. A câmera do smartphone, então, dá a capacidade de você fazer o teste, daria você fazer o teste de uma forma mais acessível em casa ou ter algum laboratório mais popular para atender as pessoas também. Pelo menos é o que eles trazem aqui no conteúdo. Aqui mostra até, são fotos, um infográfico aqui criado pela Marte, criada pela universidade. Então, tem a saliva, a amostra de saliva. Você coloca numa placa quente, você vai colocar ali e vai usar a câmera para fazer a leitura e, então, a detecção. Falando, parece simples, mas, na verdade, envolve uma série de outras questões. Essa equipe liderada, então, por cientistas da Universidade da Califórnia, Santa Barba, eles anunciaram esse sistema na última semana e que ele usa essa capacidade de identificar e é muito coincidente, é muito parecido com o poder de identificação, de precisão de um teste PCR, só que muito mais barato. Isso é que é fascinante. O estudo foi revisado por Paris, da comunidade científica, e publicado na revista JAMA Network Open, e os cientistas disseram que os kits poderiam fornecer resultados em 25 minutos, então, mais rápido, além de ser mais barato. E eles foram criados para serem mais confiáveis do que muitos dos testes domésticos que estão disponíveis no mercado norte-americano, porque aqui a gente teve a aprovação do autoteste, mas nos Estados Unidos isso já está disponível faz tempo, inclusive de graça, em uma parcela para a população. Parece que 60 milhões de famílias norte-americanas pediram testes para receber em casa e foram atendidos, inclusive. Aqui mostra como é que funciona o sistema, então, toda a parte da reação e para entender se o patogênio foi encontrado ou não, serve, inclusive, para outras questões, como gripe, por exemplo, não só a COVID, mas uma gripe comum, né? E o que eles trazem aqui, o pesquisador por trás do teste disse o seguinte, do desenvolvimento, né? Testes rápidos que as pessoas compram das praterias das farmácias norte-americanas são baratos e rápidos, mas eles podem ser imprecisos, disse o Michael Mahan, professor do Departamento de Biologia Molecular, Celular e Desenvolvimento da Universidade da Califórnia. Por outro lado, ele diz, os testes de PCR são a referência porque são precisos e muito sensíveis. Mas são muito caros e levam muito tempo. O sistema usa a câmera de um smartphone, um aplicativo personalizado, então, tem um aplicativo próprio para fazer essa... Até ali, como a gente vê na tela aqui, é a tela do smartphone, né? Do aplicativo. E um kit de teste para medir as reações que ocorrem quando uma amostra de saliva é misturada com uma solução química. A gente está vivendo um momento que, no Brasil, mais do que em outro lugar, a quantidade de testes não é suficiente, precisaria ser mais acessível, precisaria ser de graça, muito barato e ser rápido. Então, com as variantes se tornando mais rápidas e agressivas, mesmo menos letais, mais agressivas no sentido de contágio, ter uma tecnologia dessas é fascinante. Esse sistema foi batizado de Smart Lamp. O sistema de teste da equipe da universidade trabalha analisando as amostras da saliva. O kit necessário, além do... Não é só smartphone, tá? Então, tem todo um kit. Você tem um prato para segurar ali a amostra da saliva, uma placa quente, luzes LED, um coquetel com produtos químicos que tem um corante fluorescente que vai acender, vai aparecer, vai mostrar a resposta de acordo com o reagente. Uma amostra da saliva misturada com a solução, colocada no prato, em seguida a placa quente aquece, a mistura, e o aplicativo para o smartphone que acompanha é programado para usar a câmera do dispositivo e tirar fotos a cada 10 segundos. Então, ele vai na sequência e já faz o seu automático e o teste fica em andamento para analisar os resultados. Está aqui todo o sistema e aí você nota aqui na imagem que é uma caixa, então você coloca, tem a placa quente ali, tem o ponto onde você coloca a amostra, uma caixa. É como aqueles estúdios de produto, para foto de produto com smartphone também, só que aqui você encaixa em cima, como está aparecendo aqui na imagem, e aí você vai ter o resultado na sequência. Eles fizeram o teste e coletaram amostras de 20 pacientes sintomáticos do COVID no hospital, bem como de 30 indivíduos assintomáticos, depois realizaram testes cegos. Os resultados de todas as 50 amostras coincidiram com os resultados do teste do PCR com 100% de precisão, disse o Mahan, que é o chefe desse time. Eles dizem que esse teste vai para prestadores de cuidados de saúde, ele foi desenvolvido, na verdade, para a saúde, para um hospital ou para uma clínica, uma vez que poderia ser uma alternativa de baixo custo para a comunidade. Então, num posto, uma UBS, por exemplo, tem algo assim, que se fosse mais rápido. Eles disseram que esperam poder levar isso como algo mais popular e até chegando na casa das pessoas. A princípio, custa 100 dólares para configurar todo o sistema, mas depois não é necessário nenhum equipamento especial para operar, e um teste individual, incluindo a solução química, necessário poder ser executado por menos de 7 dólares. No ZEU, nos Estados Unidos, aqui eu falei que coloquei o ZEU, mas nos Estados Unidos, esse teste custa entre 10 e 25 dólares. No Brasil, o teste mais simples fica na faixa dos 100 reais. E ele fala que esperam que tecnologias como esta ofereçam novas maneiras de levar diagnósticos de última geração a populações carentes e vulneráveis. E além de detectar casos de gripe, além da COVID detecta casos de gripe e pode até ajudar a identificar outros patógenos, como, por exemplo, o Salmonella e outras coisas. E, por enquanto, esse aplicativo está disponível no Google Play, já está lá, é uma solução em código aberto, então, na verdade, é uma coisa disponível que as pessoas poderiam pegar o sistema e criar e adaptar, os pesquisadores de outros países, e que, em breve, eles vão tornar isso disponível para a iOS também, até quando a ferramenta evoluir e melhorar. E aí, isso mostra por que o smartphone se tornou, a câmera do smartphone se tornou uma ferramenta para uma série de coisas, para selfie, reconhecimento de banco, pagar conta, para um monte de coisa. Então, tem sido usado para contratos, todo tipo de coisa, e isso ajuda. Pesquisa de preço em supermercado, tem aplicativos que fazem isso, além da parte fotográfica, o mundo da imagem se tornando uma parte importante, o QR Code também ajudou muito nesses últimos dois anos, e a gente vê uma solução dessa, tomara que isso chegue com força ao mercado, ajudando muita gente aí. Ok? Então, é isso, obrigado e até a próxima.